Jesus, fonte de todas as bênçãos dos céus, protegei nessas famílias e sarai todas as nossas enfermidades. Curai-nos, Senhor Jesus. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Como a cruz é carregado e do peso a cabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, Pela tua salvação, pela tua salvação. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, Vem a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Em extremo desmaiado, deva auxílio tão cansado, Recebendo o sirineiro, recebendo o sirineiro. O seu rosto ensanguentado, Oh, Verônica enxugado, eis no pano apareceu, Eis no pano apareceu. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, Cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. As mulheres piedosas, diziam filhas chorosas, É Jesus consolador, é Jesus consolador. A terceira vez prostrado, pelo peço redobrado, Dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz. Dos vestidos despojados, por alcoses maltratados, Eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Sois por mim, na cruz pregado, Insultado, blasfamado, Com cegueira e com dor, Com cegueira e com furor. Por meus crimes padecestes, Meu Jesus, por mim sofrestes, Oh que grande é a minha dor, Oh que grande é a minha dor, Do madeiro vos tiraram, E a mãe vos entregaram, Com que dor e com paixão, Com que dor e com paixão. No sepulgo vos deixaram, Sepultado vos choraram, Magoado coração, Magoado coração, Magoado coração. Meu Jesus, Meu Jesus, por vossos passos, Recebei em vossos braços, A mim pobre pecador, A mim pobre pecador. A mim pobre pecador. O que grande é a minha dor, A mim pobre pecador. A mim pobre pecador. A mim pobre pecador. A mim pobre pecador. A CIDADE NO BRASIL